Eu sou o Breno Mariano e mano, seguinte, vocês não tem noção da tempestade que começou aqui na praia, mano. Olha isso, aqui vocês não tão vendo o vento, mas se eu abrir aqui ó, vocês vão começar a ter uma noção maior. Tá muito forte o vento, nossa senhora, tá caindo os negócios tudo aqui, deixa eu fechar aqui de novo. Vini, mano, você já viu uma tempestade dessa? O mar como é que fica? Mano, eu tô com medo, inclusive a outra vez que a gente veio de cama aqui, não aconteceu isso só nenhum, mano. É, até choveu quando a gente tava aqui, mas juro, acho que não tá no nível que tá agora, sério, as ondas tão muito fortes, vocês não tem noção. Mano, tá muito forte, é absurdo, tipo, as ondas tão arrasadas como é que tá, mano. Sim, sim, tá bizarro, tá bizarro. Mano, seguinte, você teria coragem da gente ir lá? Ir na praia? Com essa tempestade? Ah, é, 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 só pra ver. O que que você me dá se eu for pra lá? Mano, deixa o like no vídeo, mas nem todos eu já deixo. É, não vale. Cemzão. Tá bom. Cem reais? Vamos do seguinte, você não me dá nada, mas você vai comigo. Você vai comigo. É, a ideia era eu, você e eu ficar te vendo, né? Tá bom comigo? Então tá. Pode ser? Bora. Mano, não sei porquê, mas a gente vai dar uma louca agora, mano. Vamos pra praia no meio da tempestade. Amor, tamo indo pra praia, tá? Não, não fiz que tá dormindo, não. Eu não vou. Você não vai, não? Então, ó, fica olhando a gente daqui de cima, que eu e o Vini vamos pra praia agora, tá? Fica de olho, tamo indo lá. Rapaziada, tamo aqui já, olha isso, mano. Olha como que tá aqui. Vamos chegar na praia agora, mas já tá ventando pra caramba. Você não veio de blusa, até é doido. É, eu esqueci de trazer blusa de frio. Meu Deus do céu. Beleza, chegamos na praia. Mano, que frio. Meu Deus, galera, vocês não tem noção. Tamo na praia no meio de uma tempestade. Vou até tirar o chinelo, mano. Deixa eu tirar o chinelo e levar ele na mão. Nu, vocês não tem noção. Tá muito frio, velho. Muito frio e tá ventando muito. Eu não sei se vocês tão escutando, me escutando direito. Eu tô até usando um fone, um microfone, que chama lapela. Ele fica por dentro aqui da minha blusa. Não sei se vocês conhecem. Mas, mano, só assim. Meu Deus, tá vindo um vento muito forte agora. E pior que tá soprando areia e soprando água na gente. Nu, vocês não tem noção do frio. Nossa, eu não sei se o áudio vai ficar bom. Não sei, peraí, eu vou limpar a câmera. Tá cheio de água. Vocês tão me ouvindo, galera, direito? Vocês tão conseguindo me escutar? Mano, olha esse mar. Olha como que tá esse oceano, fi. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Você tá tremendo, Zé? Eu tô tremendo de frio. Você tá no blusa, tá muito frio. Eu tô com muito frio. Nu. Ô, o mar tá vindo muito pra cá. Ele parava bem ali na frente. Mas olha como é que tá forte. Nossa, mano. Mano, eu tô... Realmente eu tô apreensivo agora, tá? Eu também tô com medo demais, mano. Eu tô apreensivo pra caramba. Não sei se o áudio tá estourado. Não sei como é que tá a questão do áudio aí. Porque realmente tá difícil, tá, gente? Gente, vocês não tem noção. Eu tô tremendo de frio. Tremendo de frio. Mano, e se você for olhar, só tem nós na praia, mano. Não tem ninguém. Pois é. Olha isso, gente. Não tem ninguém na praia inteira, mano. Em lugar nenhum. Tipo assim, eu posso virar até pra cá e não tem ninguém, tá vendo? Nossa senhora, fiada pra cá tá ruim. O vento tá indo de lá pra cá e tá batendo. Nossa senhora. E quem tiver vendo nós aqui deve estar pensando, dois malucos. Dois loucos. Dois doidos no meio dessa ventania lá. Meu Deus do céu, mano. Inclusive tem uma bandeira vermelha ali, você tá vendo, Vini? Verdade, mano. Isso mostra que o mar tá muito agitado pra essa hora. Inclusive muito agitado. Eu tô tremendo, gente. Eu tô tremendo. Ô, velho, sério. Eu vou entrar um pouquinho. Mentira. Eu vou entrar no mar. Você vai? Pelo menos um pouco, eu vou tentar. Cuidado, mano. A correnteza tá muito forte, mano. Tá, realmente. A correnteza tá muito forte. A água tá facilmente chegando aqui na gente e não chegava, mano. Não chegava. Olha isso. Meu Deus. Deu uma lambida agora. Sério. Olha minha toca. Sua toca tá voando, tipo assim. Segura assim. E vem vindo, tipo, uma... Tipo assim. Não vai dar pra ficar pertinho de mim, mas um pouco, pelo menos. Vocês tão conseguindo me ouvir ainda, né, rapaziada? Vamo lá. Cuidado aí, Vini, pelo amor de Deus. Eu tô tentando segurar o máximo possível que o vento tá... Tá levando o celular. Tá levando o celular. Ele tá levando. Mano. O mar tá avançando muito. Isso foi muito forte. Tá... Olha isso aí. O mar tá avançando demais. Olha isso. Olha isso. Vamos sair correndo, gente. Mano, é capaz de... De verdade. Tá ruim. Tá ruim de ficar aqui. Olha isso, mano. Tá muito forte, velho. Talvez pelo vídeo a galera não tenha noção. Não, não tá dando pra ter noção direito do que tá acontecendo aqui. A Natália ficou lá, mano. Mano, tá me empurrando. Eu não tô zoando. Tá empurrando, velho. Tá muito forte o vento. Tipo assim, eu não sei se vocês tão conseguindo ter noção. Eu não tô conseguindo estabilizar. Deixa eu ver se eu limpo essa lente. Pera aí. Rapaziada, tô fazendo agora um take aqui sem usar o microfonezinho que tava aqui. O áudio ou tá melhor ou tá pior. Você tá vendendo muito. Vocês não tem noção. Olha isso. Vocês não tão me ouvindo agora. Tão ouvindo só chiado. Provavelmente vocês vão ouvir só chiado se eu ficar gravando. Mas, mano, eu tirei o microfone pra vocês terem noção do vento que tá fazendo. Sério. Vocês só vão ter noção. Meu Deus do céu. Meu Deus, o mar tá avançando demais. Para! Vocês só vão ter noção do tanto que tá fazendo de vento desse jeito. Não tem como vocês terem noção sem eu fazer isso. Meu Deus do céu. O mar, ele tá avançando demais. Ele não era pra estar até aqui. Ele tá chegando até aqui porque ele tá muito forte, o vento. Olha ali, tem umas ondas gigantes sendo formadas. Mas, mano, vocês não tem noção. Ainda bem que a Natália ficou lá. Sério. Tá perigoso. Porque tá, tipo assim, tá ruim. Não tá, não é legal ficar aqui. A Natália ficou ruim. Meu Deus, ela tá curta. A Natália tá aqui. Eu não sei se vocês tão vendo. Eu tô escondendo o celular do vento. Eu tô, do céu. A Natália veio, velho. Olha quem tá aqui. Ela veio, velho. Acabou. Tá muito forte. Olha a toalha dela. Sua toalha não tá nem ficando perto a ser. Difuso, eu também. Meu Deus do céu. Tá frio demais aqui. Demais. Frio e olha o vento. O vento tá levando a gente. Vamos entrar? Eu vou entrar. Pera aí, Vini. Você vai? Segura esse microfone aqui, Vini. Cuidado, mano. Chegou o momento. Cuidado. Eu vou entrar na água, gente. Se o áudio ficar ruim, me perdoa. Mas eu vou tentar entrar na água. Vamos ver o que vai dar. Segura o celular. Vou segurar, vou segurar. Enfim. Vou segurar muito firme o celular agora, galera. Meu Deus do céu. Tá muito forte. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Tá tranquilo até aqui. Mas olha como é que já tá chegando forte. Nossa senhora. Ai. Meu Deus do céu. Não para, velho. Não para de vir. A onda é forte, mano. Eu não sei nem se eu tô conseguindo gravar direito. Ai. Tá ruim de entrar, mano. Tá bem ruim de entrar. Nossa senhora. Tá me puxando. Ai, eu não tô conseguindo sair mais. Nossa senhora. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Meu Deus. Meu Deus. Você tá fazendo uma casinha. Essa casinha que você fez da toalha é perfeita pra gravar. Perfeita. Ela tampa muito, bloqueia muito o ruído do vento. Mas sério, você não tem noção, amor. Tá muito forte. Tá. Muito forte. Eu tentei entrar um pouquinho, só que tipo, você vai entrando achando que vai ficar raso o tempo inteiro. Não vai. Do nada, vem uma onda e te cobre até a cintura. Meu Deus do céu. E mano, você não tem força suficiente pra ir contra a água não, que ela tá vindo forte. Ela tá vindo muito forte. A água, ela tá vindo muito forte. Deixa eu limpar um pouco mais a câmera. Força senhora. A água veio até aqui, mano. Chinelo. Cadê a chinela? Meu chinelo, vocês. Cadê meu chinelo? Ah, o meu tá aqui, meu tá aqui. O seu tá ali, ó. O seu tá ali. Caraca. Vem, aqui onde a gente tá não era pra vir água. A água já tá subindo e chegando até aqui. Mano do céu. Ô, vamos voltar pro apartamento. Vamos. Sério, eu já tô ficando ensopado de molhado. Muito molhado. Tipo assim, tá muito ruim mesmo. Vamos voltar pro apartamento porque eu acho que não vale nem a pena a gente ficar rendendo esse vídeo aqui nessa tempestade. Até é perigoso dar a câmera cair na água, tá ligado? Vambora, vambora. Vai, vai, corre. Corre. Vai, corre. Pega tudo e corre. Rapaziada, olha o que a gente encontrou aqui na praia, na areia da praia, mano. É o resto de um peixe, ó. É um peixe que a tempestade tá tão forte que tá trazendo. Os bichos só tem aqui, mano. Gente, olha o resultado da Natália. Ela tentou entrar na água. Depois que eu já tinha falado que a gente ia voltar, ela tentou entrar na água. E esse foi o resultado. Muito corajosa. Ficou toda molhada. Fora o caldo que eu tomei. Fora o caldo. Tá lá no vídeo dela. Inclusive, vai no canal dela que vocês vão ver o caldo que ela tomou porque ela tava gravando na hora. Ela tava gravando na hora. Vini, nem era pra molhar. Tá todo ensopado. Mano, mas valeu a pena a experiência. Valeu a experiência, na moral. Valeu a experiência. Foi muito bom. Olha aí, o resultado de mim. Por isso que eu tô com a toalha, tá? Então, tipo assim, eu tô menos molhado do que eu já estava. Olha o meu pé. Meu pé. Sujo e molhado. Sujo de areia, né? Nu. Com pesado muito forte. Vocês não tem noção. Não tem noção. Rapaziada, acabamos de chegar. Nu, mano. Nós estávamos em meio ao caos. A gente está em meio ao caos. De verdade. A Natália já foi pro banho direto. Aqui agora, vocês não tem muita noção da ventania por conta da cortina de vidro, que eu falei no outro vídeo pra vocês. Aqui fica mais tranquilo, tá ligado? Não dá pra perceber tanto vento. Mas a gente estava bem ali, ó. A gente estava por ali, assim, mais ou menos, ó. Pra vocês terem uma ideia de como tá o mar. Enfim, eu vou finalizar esse vídeo. Eu não sei nem como é que tá essa câmera aqui agora. Eu vou finalizar esse vídeo pra vocês. Mano, deixa o like, tá? Cumprir o desafio, pelo menos, conseguir entrar. Entrar não, né? Ir em cima da tempestade. Achei que a Natália não ia, mas ela acabou indo também. Ela gravou um vídeo, tá lá no canal dela. Então, entra lá no canal dela e assiste a visão dela entrando no mar. Porque eu acabei não gravando, mas ela gravou ela entrando dentro do mar. No meio da tempestade. Uma coisa que eu não tive coragem e ela teve. Então, vai lá, assiste. Mas, enfim, mano. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você tá gostando da maratona de praia. Faça chuva, faça sol. A gente vai fazer vídeo pra vocês. Vídeos bons. Deixou? É isso, rapaziada. O canal do vídeo também tá aí na descrição. Não deixem de se inscrever no canal dele também. Tem muito vídeo do... Da hora que ele tá fazendo aqui na praia pra vocês. Muito legal pra gente. E é isso, mano. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!